Agora há pouco, e vou só interromper rapidinho esse teu raciocínio, mas você agora há pouco manifestava o teu anseio também em ouvir a confirmação do aumento da pista do aeroporto de Foz do Iguaçu, certo? Exatamente, porque... E aí, ontem teve essa reunião, um dos que estava lá sentado na reunião, junto com o governador do estado do Paraná, o Ratinho Júnior, era o deputado estadual Maria Cogueto, o vermelho, que é deputado federal, falei estadual, né? Federal, deputado federal, estava lá sentado nessa reunião, e ele está na linha conosco. Vamos aproveitar e ouvir do deputado vermelho, agradecendo aí o espaço que abre na agenda, já que está fervendo o clima aí no Congresso Nacional com a votação em relação à reforma da Previdência, mas tempo também separado para ver essa questão. Foz do Iguaçu terá uma pista maior no aeroporto? Bom dia, bem-vindo, vermelho. Bom dia, minha gente, bom dia, Cida, Enes, Nélio, Dante, Veli, enfim, bom dia, Moacir, e a toda a nossa gente de Foz do Iguaçu, da nossa querida fronteira. De fato, é um motivo muito satisfatório de estar aqui podendo falar agora com vocês, para a nossa gente de toda a região. Aqui, realmente, ontem foi até de madrugada o trabalho, e hoje vamos terminar a votação dos destaques da reforma da Previdência. Mas, paralelamente a isso, as ações continuam. E a gente está com essa boa nova aí para a cidade e para o Paraná como um todo, porque era uma causa quase que perdida. Ao longo do tempo, a gente foi conversando com o Piola, com o pessoal do planejamento, com o fundo, sobre a possibilidade de, antes de conceder o aeroporto para a iniciativa privada, nós termos a pista ampliada. E por que eu digo isso, Nélio? Porque a concessão vai ocorrer em 2021. Ora, se uma empresa ganha a concorrência em 2021, ela vai pedir mais um ano para começar o planejamento e mais um ano, pelo menos, para fazer a obra de ampliação da pista. E se a gente fizer a ampliação da pista agora, nós já vamos entregar para a concessão essa pista ampliada com voos internacionais. E se nós iríamos gastar 120 milhões para fazer essa ampliação e agregar um bilhão de reais na hora de vender ou de conceder a pista para a iniciativa privada, seria um ganho bastante significativo para o governo federal. Então, eu discuti bastante isso com o governador Ratinho e falei, não tem mais jeito, não dá mais, vai privatizar. Vim na infra-aérea, não dá, não dá, vai privatizar. Aí um dia eu apertei bastante o governador e falei, tem projeto, se tiver projeto eu vou contigo no Tarcísio. Eu falei, tem projeto, falei com o Piola e falou, nós temos um projeto base. Peguei e levei para o Ratinho, que daí vim aqui em Brasília falar com o Tarcísio. E fomos, então, começando a conversar. Aí veio a questão, mas a Itaipu ainda é parceira nisso? Procurei o nosso grande Luna, nosso general, e fui lá, expliquei toda a tratativa para ele. Ele falou, tudo que é interesse da cidade, da região, do estado e do país, a Itaipu é parceira. Vamos avaliar essa situação. Então, senti uma oportunidade, novamente, de poder caminhar com a ampliação da pista antes de concedê-la para a iniciativa privada. E foi bastante cansativo, mas graças a Deus, ontem se consolidou com a presença aqui em Brasília, da representação da Itaipu, da representação do governo do Paraná, com o governador Ratinho Júnior, com toda a Infraero, com o Sandro Alex, estava o Jacobo, enfim, fizemos uma soma de esforços bastante significativos para isso. E tivemos, então, a palavra da Infraero da possibilidade e da não necessidade de se ampliar a pista em um quilômetro, mas sim em 600 metros, o que, tecnicamente, atenderia toda a demanda de voos, pousas e decolagens para a Europa e para os Estados Unidos, tanto de cargas como de passageiros. E eles fizeram uns estudos e nos apresentaram e nos convenceram de que, com valor menor, em torno de 70, 80 milhões, se faz a ampliação de 600 metros, o que se deixa uma pista de voos de longa distância. Então, isso é um motivo de alegria para a nossa cidade, que já está com um concorrente do outro lado do Rio, que já está com os voos lotados para a Espanha até dezembro, prova de que nós precisamos, sim, na fronteira, na tripla fronteira e, claro, do nosso lado brasileiro, esse deslocamento de aeronaves com destino final Europa e América, diretamente de fora do Iguaçu. É um ganho grande, é um feito grande para todo o nosso treino turístico, o prefeito Chico já falou também, todo o pessoal envolvido, a cidade como um todo, tanto na área de turismo como na área de negócios. E provou também que há uma possibilidade de um voo direto de Manaus para a Fora do Iguaçu também. Então, eu acredito, isso é um voo de comércio, um voo de carga, se fosse o caso amanhã. Eu vejo com bons olhos a nossa cidade, a nossa região, com um crescimento muito significativo e com esses projetos estruturais e essenciais para que a gente possa realmente transformar a nossa fronteira, em especial a nossa cidade, o nosso estado, na menina dos olhos de todo o nosso Brasil. Conosco na linha o deputado federal Vermelho e falando principalmente dessa questão que ontem foi sacramentada o aumento da pista do aeroporto de Fora do Iguaçu, passando dos atuais 2.195 metros para 2.795. Em relação a tempo para que essa obra aconteça e basicamente quem financia, de onde vem a grana, Vermelho? Veja, ficou convencionado que o prazo será no máximo até seis meses para a licitação. A Infraero já está nos estudos iniciais dos projetos, fará uma contrapartida dos projetos. Há uma conversação muito grande novamente com a Itaipu, vendo a possibilidade da Itaipu também ser parceira nesse evento. E há uma disposição muito grande também da Infraero nessa questão financeira. Eu não vejo problema nenhum na questão financeira quando se une a Itaipu Binacional, que vai ter que passar pelas tratativas de conselho. E o nosso grande Luna vai explicar isso com certeza, hoje, a nossa população. E também a Infraero totalmente aberta para aportar recursos dentro da necessidade e se fazer essa parceria. Governo do Estado, Itaipu e Infraero. Quando se une essas forças, prova que acontece. Aí está o exemplo da ponte, que foi assinada a ordem de serviço na semana passada e já está no início do canteiro de obras. Eu acho que essa junção de esforços, todos ganham. Então, eu não vejo dificuldade nisso. Prazo de execução da obra. Eu acredito que de 10 a 12 meses. Em virtude de que a pista vai ser ampliada em 600 metros e não mais em 1 quilômetro, que não seria necessário tecnicamente. É um grande efeito, Nath. E lembrando que isso faz parte de um conjunto de obras no aeroporto. Cida Costa. Vermelho, é um assunto interessante, é super interessante. Mas me chamou a atenção também, sei que o senhor está também junto nessa luta, pela estrada do colono, pela reabertura, pelas discussões. Teremos agora audiências públicas. Como é que está essa questão? Até surgiu aqui a notícia pra gente de uma pesquisa interna sendo feita com relação à aceitação de um possível projeto de uma reabertura. Como é que está esse assunto aí em Brasília, Vermelho? Esse assunto está bem avançado aqui. Ontem à noite ainda, era meia-noite, e conversei com o presidente Maia no plenário sobre esse assunto. Se colocou bastante favorável e na urgência da questão. Inclusive, hoje ficamos de ter mais uma conversa. Essa audiência pública que ocorrerá agora em Medianeira e em Capanema é uma audiência pública provocada pelos deputados estaduais. E, claro, ela serve como uma maneira de apoiar a causa dentro do Oeste e do Sudoeste e no nosso Estado. Ela não tem nenhum poder deliberativo porque é uma matéria tratada a nível nacional, a nível de Congresso Nacional. Há um projeto paralisado no Congresso Nacional, através do Senado, e é o nosso projeto que está em regime de urgência agora na Câmara dos Deputados. E o presidente Maia me garantiu que na semana que vem vai pautar esse requerimento de urgência que nós fizemos da matéria da Estrada Parque e o Caminho do Colombo. Eu estarei presente lá, Cida, na quinta e na sexta-feira. Me convidaram também e, claro, como parte bem interessada e, por dentro disso, acho importante a gente estar lá. Não está definido o tipo de construção ainda. O nosso projeto não define que tipo de estrada será. Essa definição será com a comunidade, com o meio ambiente, com o IAC, com a sociedade organizada. Nosso projeto é simples, como já falei aqui, em outra ocasião. O projeto que está no Senado é um pouco mais complexo, que também está caminhando a passos lentos. Mas eu acredito que a gente arranque ainda, no decorrer desse ano, essa aprovação final dos projetos. Tanto de lá como de cá, ou ambos, ou uma composição dos projetos. O importante é que as regiões Oeste e Sudeste sejam, de fato, contempladas e seja feita justiça com a nossa gente, preservando a natureza, mas dando o direito de um homem integrar com a natureza. Isso faz parte da nossa vida, faz parte do nosso dia a dia. Eu, Poto Fé, não arredo o pé. Eu levantei essa bandeira desde o primeiro dia, Cida, quando cheguei no Congresso Nacional. O assunto que estava morto. Fui falar com o presidente Bolsonaro por duas ou três vezes, com o nosso Luna. Fui falar com o governador. Há manifestação já do Ministério Público Estadual favorável. Então, há uma consciência nova das regiões em que a gente está fazendo esse trabalho juntamente com a comunidade organizada. Vamos pegar com as duas mãos isso, Cida. Eu acredito que isso também será um grande efeito para nossas regiões Oeste e Sudeste do Paraná. Conosco na linha aqui pela Rádio Cultura, na rede costo-oeste de comunicação, deputado federal vermelho, Enes Mendes da Rocha. É a sua vez de fazer alguma colocação, alguma pergunta para o deputado federal. Deputado vermelho, um bom dia ao senhor. Bom dia, Enes. Tudo bem? Tudo bem, deputado. Deputado, a cidade está vivendo uma euforia que é difícil as pessoas esconderem exatamente por estas obras que estão praticamente sendo iniciadas. Nós temos na entrada da cidade ali o viaduto praticamente já definindo as suas posições finais. Nós temos hoje o anúncio do início da segunda ponte com o Paraguai. Isso demorou 30 anos para que o iguaçuense pudesse exatamente sentir o gosto do que é ter uma gigantesca obra a mais na sua cidade. Mas falamos muito em ponte, deputado. Mas aí tem a perimetral leste. Eu gostaria que o senhor falasse também a respeito dessa perimetral, porque a segunda ponte sem a perimetral iniciada também é praticamente uma obra dependente. Eu concordo com você, irmão, e vejo mais urgente e premente a perimetral leste do que a própria segunda ponte em se tratando de preservação de vidas e de desastres. Nós somos testemunhas do que tem ocorrido ao longo dos anos, esse grande fluxo de caminhões e de cargas por dentro da cidade. Então, ela é uma contratação integrada com o mesmo recurso. A vencedora dessa parte da perimetral está na conclusão do projeto, da elaboração do projeto, já que ela ganhou a obra com a apresentação da solução técnica final, que é a JL. Eu acredito que em breve também, mais uns 30 dias, eu acredito que ele vai apresentar o projeto final e nós termos também iniciado essa obra. Mas você coloca muito bem. A cidade passou muitos e muitos anos no anseio, nas conversas, nas falas, nas falácias das coisas. E hoje, um novo momento, a cidade, a região e o Estado estão vivendo. O viaduto, com outros viadutos que ocorrerão, as trincheiras, a duplicação do acesso do aeroporto, o pátio de estacionamento, a segunda ponte, a perimetral, a duplicação da rodovia das cataratas, que é um compromisso do governador Ratinho Júnior. E eu vi ele tratando por duas vezes também com o Luna esse assunto importante que diz respeito. Então, é uma massa grande de obras acontecendo em Força de Iguaçu, que nos diz respeito que, com certeza, vai deixar essa cidade numa evidência muito maior do que ela já é. É a iniciativa privada, com a rede hoteleira, com o turismo como um todo, fazendo isso crescer. E eu tenho dito sempre aos amigos, quando encontro em Força, digo, aguardem Força de Iguaçu em três, quatro, cinco anos. Façam um cronograma físico e vocês verão o que será essa potência, essa pujância da nossa cidade dentro do Estado do Paraná. Eu estou muito feliz por isso, por fazer parte dessa mudança e de ter chego aqui, no momento certo de poder ajudar a nossa gente de Força e a nossa gente do Paraná, com um gabinete, com um mandato voltado, sim, à geração de emprego, renda e desenvolvimento da nossa região. Fui designado agora relator da criação dos cassinos. Amanhã estarei no Rio de Janeiro, numa reunião com o pessoal interessado no investimento de cassinos. Estamos conversando com o Presidente Maia também para pautar o projeto de lei dos cassinos no Congresso Nacional. São pleitos que temos que ir para e passo, mas não esmorrecendo. Sempre com entusiasmo, com o ano, para que as coisas aconteçam. Porque todos têm o seu interesse, todos os estados, todos os municípios e as regiões. E nós aqui temos que defender a nossa cidade, a nossa região e o nosso Estado. E estamos fazendo com muita bravura, viu, Enes? E essa também, com certeza, será algo de grande reflexo local. Conosco na linha, o deputado federal vermelho, Cida Costa. Essa do cassino, deputado, pode encontrar barreiras? Como que o senhor analise a do cassino? Porque depois eu quero ir para um outro assunto com o senhor. Cida, bem colocada a tua pergunta. Nós temos aqui, e como eu sou da Comissão do Turismo, foi designado também o Presidente, da Subcomissão, para a Regulação dos Jogos. E nós temos uma tratativa que regula os jogos como um todo, juntamente com os cassinos. E há uma corrente, e dentre elas o Presidente Maia, em que nós devemos trabalhar apenas os cassinos nesse momento. Por isso dessa reunião no Rio. Então nós vamos ter um embate bastante grande aqui, Cida, porque também há uma pressão dentro da Câmara para que se regule todos os jogos. E há uma grande pressão, dentre elas, com o Presidente, que se estabeleça a regulamentação, nesse momento, apenas dos cassinos. Como a gente está nas duas comissões, nós vamos tentar fazer do útil ao agradável. O importante é que se aprove e que a gente comece a gerar esses 25 bilhões de receita com os cassinos e de emprego, para que possa fazer frente às necessidades do governo. Nós estamos perdendo receita. Porque as pessoas estão indo para os cassinos de outros países, levando a riqueza, a geração de emprego, de impostos para outros países, quando poderia ocorrer na nossa cidade e no nosso país. Então eu acredito que em breve eu tenha sido a mais informações para se passar nesse sentido da regulação dos jogos e dos cassinos. Deputado, o senhor fez uma colocação, o Enes fez uma pergunta bastante com relação à perimetral. E eu vou buscar mais uma informação do senhor e saber, de repente, o que o senhor pode nos auxiliar. Vez ou outra, a gente vê o prefeito, né, Nélio, em Brasília, outra hora em Curitiba, com a sua preocupação também com relação à nossa duplicação da Avenida das Cataratas. Ontem, infelizmente, mais um jovem acabou sendo enterrado, o Talesson Ariel Felisberto, de 18 anos, após se envolver num acidente no último dia 30. Esse jovem deputado, ele cruzava ali, vamos falar bem para os nossos ouvintes e o senhor também, do Aquamania, ele atravessava, ele estava andando pela Avenida das Cataratas, quando um carro atravessou da parte do Aquamania para entrar ali no WISH, né, pegar aquele acesso ali. E esse jovem foi atingido em cheio no dia 30 e não existiu, faleceu na terça e ontem enterrado. O que, eu imagino, a perimetral sendo feita, a duplicação da Avenida das Cataratas, a segunda ponte, a gente, na cabeça da gente, a gente começa a imaginar o que isso refletiria na nossa vida e na vida das pessoas salvando vidas, como o senhor colocou. Como é que está essa questão da duplicação da Avenida das Cataratas? Pode avançar ainda mais? Não avançou? Como é que está essa tratativa? Sida, pode. Quando o governador Ratinho Júnior entrou na parada e assumiu de público, de público, que o governo do Estado faria a duplicação da Rodovia das Cataratas. A gente fica mais tranquilo e mais seguro, porque o governo tem essa capacidade. E eu tenho acompanhado, como eu falei, já por duas ocasiões, uma conversa dele com o general Luna também, para ver a possibilidade desse entendimento entre o governo do Estado, também Itaipu, já que o governo federal e o DENIT estão sem recursos até para a manutenção das rodovias federais. Então, o Estado e talvez a nossa hidrelétrica internacional poderia também entrar em mais esse convênio para que pudéssemos viabilizar. E, de fato, você tem razão. Esse ponto que você citou tem sido um dos pontos mais cruciais de acidentes da Rodovia das Cataratas. por estar localizado em uma lombada em semicurva. Isso aí está muito difícil. Tivemos vários casos aí já presenciando, inclusive, acidentes. Mas esse é um ponto que nós não vamos deixar morrer não, Cida. Eu acho que essas estruturantes que FOS perdeu ao longo de três décadas, nós temos que buscar agora em três anos. O que perdemos em 30, temos que fazer em três. Então, estamos aqui para isso e vamos avante. Eu queria dar uma boa nova também à nossa cidade. Já falei com o prefeito Chico. Nós liberamos aqui R$ 2,5 milhões para o hospital municipal. R$ 2 milhões já está na conta do hospital. Daqui a dia terá mais R$ 500 mil. Liberamos também aqui o recurso de quatro creches, montando quase R$ 10 milhões. O prefeito Chico Brasileiro está vindo para cá semana que vem. Teremos aqui uma reunião muito importante no Ministério do Turismo, onde provocamos um evento dentro da Uniweste. E daí o ministro do Turismo falou, não, Vermelho, vamos fazer diferente. Vamos fazer uma escola de turismo nacional, onde as pessoas vão ter tudo no que se trata em turismo, com presença e à distância. Presencial e à distância esse ensino. Seria uma escola do Ministério do Turismo, conveniado com a Uniweste e com o Ministério da Educação. Então, estaremos aqui dia 14, o prefeito Chico, o reitor de Foz, o reitor de Cascavel, e eu, com essa audiência, com o ministro Marcelo Antônio do Turismo e toda a sua equipe técnica, para começarmos a esboçar também. Porque essa cidade vai crescer tanto, vai ter tanta atividade que devemos preparar o nosso profissional, deixar a nossa gente totalmente qualificada em tudo que se refere a turismo. Isso vai ser muito bom para o treino turístico, para a hotelaria, para o restaurante, enfim, tudo que se refere a turismo. Uma escola nacional. Seria a primeira escola nacional do Brasil. E, na sequência, o ministro quer pôr mais duas a nível de país. Então, eu creio que é uma grande conquista nossa também. Assim que tiver definição, vamos anunciar esse feito. Essa é a segunda reunião que está ocorrendo. A primeira eu fiz sozinha, agora eu estou trazendo para cá. Essa é a nossa gente da Prefeitura da Uniweste para discutir esse assunto. É Foz que avança, minha gente. Verdade. E grandes notícias sendo repassados pelo deputado Vermelho, nesse contato com a Rádio Cultura, aqui na Rede Costa Oeste de Comunicação. Duas questões. Uma bem local, Vermelho, e outra depois em nível nacional. A bem local, você com toda essa capacidade de negociação, com toda essa capacidade de conversar, de encaminhar, que tipo de ajuda você poderia dar em relação a resolver o embrólio que está parando a obra Olímpio Rafaim, aquela marginal da BR-277, aqui em Foz do Iguaçu. O que pode ser feito para que essa obra, depois de tanto tempo paralisada, com discussão judicial, de repente entrar num acordo e resolver essa questão? Nélio, veja, até onde eu sei, como eu me afastei das atividades já tem mais de um ano, até onde eu sei, essa obra avançou até um certo ponto e depois não teve a parte da contrapartida do município, com desrespeito aos aumentos dos asfaltos, que aumentaram mais de 200% nesses últimos dois anos e meio, e foram várias tratativas a nível administrativo e sem efeito, inclusive com o Ministério Público, num primeiro momento, se manifestando e dando a entender que sim, que não teria problema nenhum. Mas as coisas não andaram. E reuniões e mais reuniões, que até onde é do meu conhecimento, ocorreram, mas não foi possível. Agora, por último, já houve um entendimento com o município, há uma discussão judicial na esfera federal, e o juiz federal de Fora do Iguaçu marcou um entendimento entre as partes, e esse entendimento está sendo ajustado, e eu acredito que para a semana que vem, o juiz deve sentenciar, ou em acordo, ou por decisão, alguma coisa com relação à Avenida Olímpico Rafaim. Eu sei que toda a cidade está perecendo por isso, é urgente e premente, essa retomada das obras por parte do município, mas a empresa é apenas uma parte dela, né? A outra parte é a Prefeitura, que tem se posicionado com clareza, já apurando valores reais, inclusive, a ser reequilibrado o contrato, pelos grandes aumentos que tiveram no asfalto, e houve algumas restrições por parte do Ministério Público Federal, que também, nesse caso, é parte do processo, né? Já que foi judicializado uma ação por parte da empresa, e claro que todos aguardamos uma decisão urgente, e eu acredito que o juiz federal, que está imbuído da melhor intenção, em fazer esse acordo entre as partes, ou em sentenciar, dentro do mais breve possível, acredito que até semana que vem, na outra, teremos uma decisão, e se possível, retomar e terminar essa obra, que está desgastando a todos, né? Em especial a comunidade, claro. Verdade. A segunda colocação, que é em nível nacional, que eu dizia, termina hoje a questão da reforma da Previdência por parte da Câmara dos Deputados? Boa, Nélio, boa. Ontem fomos até de madrugada, quase duas da manhã, e votamos todo o texto em segundo turno, e hoje vamos votar os destaques. Já estão, inclusive, iniciando os trabalhos, e eu acredito que até nove, dez da noite, a gente conclui os destaques, e missão cumprida, vai para o Senado, e vamos se debruçar agora na reforma tributária, na reforma eleitoral, na reforma judiciária, na reforma administrativa, enfim, dizer para vocês a nossa banca aí, anotem, este Congresso tem tudo para ser um Congresso reformador, porque o Congresso chamou para si a pauta de avanços e de reforma e modernidade do Brasil. Esse Congresso está com decisão. Basta ver a presença dos deputados, basta ver as votações dos deputados, há um empenho grande do presidente do Senado e do presidente Maia, e eu acredito que o Congresso, sim, vai fazer com que isso aconteça, pode apostar. Legal, muito obrigado, Vermelho, pelo tempo dedicado para trazer as informações para todo ouvinte da Costa Oeste de Comunicação. Eu quero agradecer a banca mais uma vez, todos vocês da banca, e um abraço especial aí à turma toda da diretoria, e me colocar sempre à disposição, como eu disse, vamos fazendo esse elo Brasília-Foz de Iguaçu, que daí foze a nossa fronteira toda, fica acompanhando o nosso trabalho, que é em prol de todos. Agradeço a oportunidade de coração e conte comigo aqui. Um forte abraço a todos. Valeu, bom trabalho aí, hoje, na votação das emendas supressivas. Hoje é só uma questão de aquilo que vai ser retirado da proposta, que depois vai ser encaminhado para o Senado Federal, no tocante à reforma da Previdência. Contraponto da cultura da rede Costa Oeste de Comunicação, volta logo depois do intervalo comercial. A Cultura de Voz está apresentando Programa Contraponto, A Voz do Povo.